Novo aplicativo super lançamento em primeira mão pra vocês, meus amigos. Aplicativo pagando no Paypal com várias opções de ganho. Eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo tudo de forma detalhada. É bom que você veja o vídeo completo, porque esse aplicativo aqui, ele tem duas opções de saque. E uma realmente paga e outra não, tá? Então eu vou detalhar pra que você não perca tempo e nem fique achando que vai ganhar dinheiro ou conseguir sacar através de um modo que na verdade não vai te pagar. Por isso é importante que você também preste atenção no vídeo. Esse não será o único aplicativo. Também vou mostrar outro lançamento pra vocês com valor mínimo de saque baixo e opções de pagamento interessantes também pra gente. Basicamente, esse aplicativo aqui é um aplicativo de raspadinha, tá? O qual a gente vai ter que deslizar o dedo sobre a tela. Daí você vai ganhar essa pontuação, ó. Eu ganhei 2 mil pontos ou 2 mil moedas. Você clica aqui em OK e vai ter que assistir um anúncio pra validar, né, os pontos. Também depois você pode ganhar mais algumas pontuações grátis, ó. Basta que você clique aqui nessa opção e depois clique aqui embaixo novamente, ó. Que aqui vão ter algumas outras opções de ofertas que eu já vou detalhar pra vocês daqui a pouco. Se você não quiser ficar deslizando o dedo sobre a tela, você pode clicar aqui embaixo. Que esse processo é feito de forma automática. E aí fica melhor. Além das moedas que você ganha, com essas moedas aqui você vai conseguir fazer o saque no aplicativo. Você também pode ganhar alguns itens que podem te ajudar mais pra frente no aplicativo. Apareceu pra mim essa outra opção, ó. Que aqui a gente pode ganhar essas moedas e o dinheiro. Vocês já viram que aqui em cima, né, nós temos duas opções de pontos. São esse dinheiro e também essas moedas. O dinheiro, pessoal, a gente não consegue sacar. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E não dá. Realmente a gente tem que se concentrar em ganhar moedas. É mais interessante pra gente. E claro, né, é o que realmente vai nos pagar. Então vou deslizar aqui o dedo sobre a tela. Foi a 1, a 2. Vamos ver. Agora eu vou clicar em desbloquear. E agora falta o último aqui da parte de baixo. Vamos ver pela combinação, acabei ganhando mais 6 mil moedas. Beleza. E aqui tem outras opções pra continuar raspando. Que a cada 10 raspadinhas que você dá aqui, pessoal, nessa opção central. Você vai ganhar 5 raspadinhas dessas. Tornando aí uma opção bem interessante. Aqui do lado também você pode ganhar alguns pontos de forma gratuita. Uma delas é esse gatinho aqui, ó. Que você pode clicar. E aí você vai clicar depois, ó, em quebre agora. Você vê o anúncio e acaba ganhando alguns pontos, ó. Esse gatinho que ele fica aqui, ele fica disponível por alguns minutos por dia, tá? Ou seja, você assiste e aí vai demorar um pouco pra ele aparecer novamente. Logo abaixo tem essa outra opção do baúzinho. Pra você ganhar pontos, ó. Ao realizar essas missões. Por exemplo, realizei aqui essa das raspadinhas. Clica em reclamar. Pra eles adicionarem ao meu saldo. Depois tem essa aqui de baixo, que é pra girar. Você vai ganhar alguns cupons. E essa aqui do dinheiro. Que não é tão relevante assim, né? Que eu já falei pra vocês que a gente não consegue sacar esse valor do dinheiro. Roca berrasco pra você querer. Nem sempre você precisa estar assistindo o anúncio, tá? Então, o que é um ponto positivo. Aqui embaixo você vai ter a opção do check-in diário também. Basta que você clique aqui, ó. Tem dia 1, dia 2, dia 3, tal. Tem dia 7. Clique em reclamar pra obter. E você pode dobrar esses pontos, ó. Do check-in diário. Clique em dobrá-lo. Antes de dar continuidade no vídeo. Quero lembrar você que se ainda não é inscrito aqui no canal. E quer continuar acompanhando. E tendo as indicações dos melhores aplicativos e sites. Pra você ganhar dinheiro que realmente pagam. Você tem que deixar o like no vídeo. E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ativar também o sino de notificações. Eu posto sempre dois vídeos por dia com as melhores indicações dos apps. Pra você fazer uma renda extra utilizando apenas o seu celular. Muito bem. Dando continuidade aqui, né? O aplicativo. Logo aqui nessa parte de cima vocês podem ver, ó. Token grátis. Que é esse bannerzinho. Que tem justamente essas ofertas aqui. Por exemplo, em mais ofertas. Você vai ter essa opção que é pra você fazer download de jogos. E aí você vai receber pontos, ó. A cada minuto jogado. Pra mim, ainda bem. Tá aparecendo outras opções. Além do Coin Master. Isso aqui é um milagre, pessoal. Dificilmente, ó. Mas pra mim, tá aqui, ó. Você vai... A cada minuto jogado. Você vai receber uma certa quantidade de moedas. E aqui é o máximo que você pode receber. Então, essa aqui é uma boa oportunidade. Pra você pontuar muito, né? Quer dizer, esse tipo de tarefa. Logo abaixo nós temos outras ofertas especiais. Que é justamente, ó. Aquela opção de tarefa. Que a gente vai ganhar moedas. Baixando outros aplicativos e jogos. Geralmente a pontuação é muito alta. Mas pode demorar um pouquinho, né? Pra você conseguir a pontuação total. Mas também não tem problema. Se você não quiser terminar a tarefa. Tudo legal. Porque conforme você vai realizando aqui, ó. As missões. Você vai recebendo os pontos do mesmo jeito. Depois que você concluir a tarefa. Desinstala o aplicativo. Instala outro, né? Pra que você possa continuar ganhando. Temos também uma opção pra você receber pontos fazendo pesquisas. Só tem uma plataforma de pesquisa. Tá disponível aqui. E você também pode receber assistindo vídeos. Por enquanto, eu não sei se os vídeos são ilimitados, tá? Eu acredito que não. Até porque eles têm uma pontuaçãozinha um pouco alta. Mas o aplicativo também não deixa claro quantos vídeos a gente pode assistir por dia. Aí agora aqui na parte inicial ainda. Aqui do lado nós temos essa opção de RIF. Que sinceramente, pessoal, eu tenho lá minhas dúvidas. Se realmente vai nos ajudar ou não a conseguir sacar. Se a gente receber moedas, sim, tá? Se for dinheiro, esqueça. É algo que não vale a pena. Como você vai utilizar dessas suas moedas aqui pra participar da RIF, vocês podem participar aí depois, assim que fizer o download do aplicativo, pra testar. Beleza? Mas já vou dizendo logo. Se o prêmio for esse dinheiro aqui, nem participe mais que não vale a pena. Agora se for as moedas, podem continuar participando. Ao que tudo indica, o aplicativo já vai dar mesmo nesse valor aqui de dólar. Nem foque nesses valores altos que esses aplicativos não vão pagar. Melhor focar naquele de um dólar mesmo, que a probabilidade é bem maior. Ao lado, temos outra funçãozinha aqui do próprio app também pra gente. Tem a opção de roleta do aplicativo. Na verdade, tá aparecendo pra mim essa parte de saque, não sei nem porquê. Ah, ainda bem, porque isso me lembrou que quando você baixar esse aplicativo, você vai clicar em três listas que tem aqui no canto esquerdo. E depois vai clicar nessa opção, ó, em Sign Up. E vai aparecer a opção pra você fazer o login da conta através do seu Facebook, tá? Faça isso pra que você possa deixar aí os seus pontos salvos. Caso tenha algum bug com o aplicativo, tá? Então é bom você deixar a sua conta já salva. Eu fiz aqui, você vai clicar nessas três listas. E depois aqui no canto. Agora tá aparecendo o meu nome, né? Vocês já viram. Aqui do lado nós temos outras opções pra pontuar também. Já mostrei pra vocês a raspadinha. E agora vamos aqui pra essas três listas, tá? Aqui nós não temos mais opções pra pontuar. Não tem indicação, nada. Tem uma opção de saque e outra de resgatar recompensas. Essa opção de saque, que é através desse dinheirinho aqui, pessoal, ela não nos interessa. Porque, ó, pontuação é um valor de saque muito alto. E, obviamente, eu acredito que o aplicativo não vai pagar de jeito nenhum. Mas, quando a gente clica aqui, ó, em resgatar recompensas, a história muda já completamente. Porque o que vai contabilizar pra gente são essas moedas douradas. E aí a coisa muda, tá? Porque o valor mínimo de saque é de apenas 2 dólares. E tá aqui a meta de pontuação. Você consegue ver aqui, por exemplo, quando você seleciona o valor, né? Exatamente quantos pontos faltam ainda pra você atingir a meta. O aplicativo fala que o prazo de pagamento é até de 7 dias úteis. Geralmente, né? Tempo aí padrão do app. Além desse valor de 2 dólares, também podemos sacar 5 dólares, 10 dólares. Tem opção de gift card da Amazon também, pra quem quer. 20 dólares no PayPal, 30 dólares, 50 dólares. E para por aqui, tá? Realmente, a quantidade de moedas é um pouco alta. Mas, eu não vejo dificuldade pra gente ganhar pontos nesse aplicativo. Muito pelo contrário. Tem várias opções, né? Além dessa aqui, que tudo indica que é ilimitada. Também temos essas outras opções de tarefas. que você pode ganhar pontos aí de forma realmente muito rápida através dessas opções. Principalmente, dessas duas. Daí, vocês me perguntam. Ah, Danilo, mas o aplicativo realmente vai pagar ou não? Pessoal, sendo sincero, eu não sei informar vocês, tá? Mas, eu acredito que há boas chances, sim, deles nos pagarem. Se fosse um aplicativo que a gente ganhasse pontos de uma forma muito fácil, eu ficaria desconfiado. E também, se o valor fosse muito alto ou muito baixo. Mas, eu acredito que tá aqui, essa opção de recompensas, tá um valor justo. A quantidade de pontos. A gente vai precisar assistir uma boa quantidade de anúncios ou fazer uma certa quantidade de tarefas pra conseguir. Então, óbvio, né? O aplicativo tem que lucrar também pra conseguir pagar a gente. Então, tudo indica realmente que o aplicativo vai nos pagar, tá? Há boas chances, mas não posso afirmar isso pra vocês. Até porque ainda não vi prova de pagamento. Se algum de vocês que tá vendo esse vídeo já usou ou está usando esse aplicativo, deixa aqui embaixo nos comentários o que você tá achando dele. Se ele te pagou realmente ou não. Se você tá esperando que ele te pague. Sua informação pode ajudar muita gente. Tá aqui o nome do aplicativo, caso você queira pesquisar direto no Google Play. Mas o link pra download vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E agora vamos para outro aplicativo. Você pode criar a sua conta através do Gmail. Nesse outro aplicativo, nós também temos várias opções de pontuações. Podemos começar pelo bônus diário. Já garanti, então não vou clicar, né? Também temos aqui a opção de assistir vídeos. Acabei ganhando 10 pontos por ter assistido o vídeo. E ele fala que pra assistir de novo, né? Eu preciso esperar alguns minutos. Outra opção é a raspadinha. Aqui o app não fala a nossa quantidade de chances, né? Na raspadinha também. Vamos ver, né? Quantos pontos eu vou ganhar. A média geralmente de pontos é baixa desse app. Além dessas três opções, vocês podem ver aqui em cima que eu já estou com um saldo de 6 centavos de dólar, tá? Aqui embaixo nós temos a opção de jogos, também de roleta, pesquisas, ó. Vou clicar aqui em jogos. É bacana porque nele aqui a gente não precisa fazer download desses jogos. E eu até gostei desse jogo aqui, ó. Demais. Basicamente um joguinho, ó, de tirar o alvo, tá? De futebol. Você dá o play aqui e aí arrasta o dedo sobre a tela. Faz a bola aí para o gol. Joguinho simples, pessoal. Mas pra quem gosta de futebol, dá pra enterter. Eita, essa aqui parece vida real, viu? Se eu chutasse ia pra fora desse jeito. Então, além desse jogo, né? Vocês viram, tem outras opções também. Bacana demais, né? Essa opção aqui dos jogos. Temos também essa roleta aqui do aplicativo, ó. Com 10 chances diárias. Aqui do lado é a nossa pontuação atual. Não gostei dessa roleta porque não tem uma pontuação muito alta. E também tem um zero, né? Então aí eu tenho minhas ressalvas em relação a isso. Não gosto muito quando o aplicativo tem esses pontos. Ó, acabei ganhando um ponto. Pra receber, clico aqui, ó. Em great. Logo abaixo da roleta, temos a outra opção. Que é pra você responder pesquisas, tá? Através da Pullfish. Plataforma aí super conhecida. Temos também essa outra opção pra ganhar pontos respondendo captcha. Você vai colocar o que tá aqui em cima. Nessa parte aqui de baixo. Exatamente igual. Se tiver letra maiúscula, vai colocar maiúscula, minúscula, minúscula. E assim sucessivamente. Acredito também que nós temos 10 chances nessa opção. Mas pode ser um pouco mais do que isso. Finalmente, pra você fazer o saque aqui do aplicativo. Clique em Render. Aqui no meio. Temos várias opções de saque. Alguns Gifting Cards. Inclusive da Amazon. Mas o que nos interessa mais, obviamente, aqui é o Paypal. Valor mínimo de apenas 1 dólar com essa pontuação. Também podemos sacar 2 dólares e 3 dólares direto no Paypal. Você vai selecionar o valor que precisa. E depois adicionar o e-mail da sua conta. Apenas isso. E também, geralmente, né? O prazo de pagamento desse aplicativo pode ser de até 7 dias úteis. Como esse aplicativo também é muito novo. Eu ainda não sei se ele realmente paga ou não, tá? Estou trazendo aqui pro canal. Como você sabe, como indicação. Tá aqui o nome dele e o link pra download vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. E se você quer receber um salve no próximo vídeo, deixa aqui embaixo também nos comentários de qual cidade e estado você fala. Ou manda uma mensagem aqui. Que no próximo vídeo eu vou estar te mandando um abraço. E antes de sair do vídeo, não esqueça também de deixar o seu like. De se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ative o sino de notificações. Nos vemos em um dos próximos vídeos. E agora, bora fazer dinheiro! E aí